E a Evelyn, nesse mês de aniversário da Clínica Magras, além de estarmos com condições especiais nos nossos tratamentos, nós estamos com um sorteio maravilhoso aqui na clínica, nas nossas redes sociais. É só seguir a página Magras Matão no Facebook ou o Instagram Magras Matão, Magras com dois S, tá pessoal? E mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 997691352 com a frase, eu quero participar. E vocês já estarão concorrendo, lembrando que o sorteio é tanto para as mulheres quanto para os homens também, ok? A clínica fica aqui na Avenida Padre Nelson, 557 no centro. Espero vocês e boa sorte!